Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor lá, aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar o nosso mini curso sobre licitações. Isso aqui não é uma aula, é um mini curso. Por quê? Porque o nosso propósito aqui é ensinar com profundidade, é ensinar de forma que você realmente aprenda esse assunto. E licitações, como é sabido aí dos nossos amigos concurseiros, é um assunto que sempre está sendo cobrado em concurso público. Então, é um assunto que você tem que colocar na sua cabeça. Eu quero aprender de forma definitiva. E para você aprender de forma definitiva, cara, eu só entendo o seguinte, estudando a lei seca. Cara, 95% das questões de licitação serão contra o C e contra o V da lei de licitações. Ah, professor, eu tenho que memorizar? Cara, não tente memorizar que vai ser muito difícil. Você tem que entender em compreender os dispositivos. Depois que você tem uma noção, um juízo de valor, cara, fica muito mais fácil fixar. Então, vamos lá. Instrução do processo licitatório. Instrução do processo licitatório. Então, essa videoaula, nós iremos abordar. Nós iremos abordar do artigo 18 até o artigo 27. Até o artigo 27. Lembrando para vocês, fazendo uma ajuda à memória, nós estamos no título 2 das licitações. Aí, o que acontece? Tem muitos editais que cobram apenas licitações. Não cobra o quê? Contratos administrativos. Contratos administrativos é o título 3. Então, se o seu edital cobrar apenas licitação, você vai ter que estudar o título 1 e o título 2. Bingo! Pronto, né? Agora, se ele cobrar a lei toda, você tem que estudar todos os... Todos... Opa, desculpa, gente. Todos os... Todos os títulos, né? Então, vamos lá. Então, é o seguinte. Processo licitatório, tá? Aí, ó. Licitação. Capítulo 2. Fase preparatória. Aí, nós estamos aqui na fase preparatória, né? O que acontece, né? Na aula anterior, lá no artigo 17, o primeiro capítulo, processo licitatório, no artigo 17, ele falou o seguinte. São fases... São fases. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Então, ele definiu quais são as fases da licitação. Primeiro, né? Fase preparatória. Professor, qual que é essa fase preparatória? Exatamente o que nós vamos estudar hoje. É a fase preparatória. Olha, ó. Fase preparatória, parte geral. Então, a fase preparatória, capítulo 2, que a gente começa hoje. Só que essa aula não termina. A gente não vai ver todas as sessões. Então, nessa aula, a gente vai ver exclusivamente da instrução do processo licitatório. Na próxima aula, modalidades. Que você sabe, concorrência, pregão, diálogo competitivo, né? Critério de julgamento, maior desconto, menor preço, técnica, né? Aí, disposições setoriais, ou seja, quais são as atitudes, quais são os requisitos, quais são as informações importantes na fase preparatória para compras. Mesma coisa, para obras e serviços de engenharia, dois serviços em geral, da locação de imóveis e das licitações internacionais. Então, a fase preparatória são todas essas sessões aqui. Então, temos o seguinte, vamos lá. Quais são as fases da licitação? Bom, já expliquei isso para vocês, só para ter uma ajuda à memória para vocês. Então, primeiro, são sete fases. Anota aí. Fase preparatória. Opa, desculpa, gente, né? Segundo, divulgação do edital. Terceiro, apresentação das propostas e lances quando for o caso. Quarto, julgamento. Quinto, habilitação. Muito importante, habilitação. Recursos é a sexta e a fase de homologação é a sétima fase do processo solicitatório. Cara, isso aí você tem que saber. Sete fases. Fase preparatória, divulgação do edital, apresentação das propostas ou lances quando for o caso. Aí você tem o julgamento, você tem habilitação, a fase recursal e a homologação. Pronto. Pronto, são as sete fases. Mas isso você tem que saber. E agora, o que a gente está estudando? A gente vai estudar agora o capítulo 2, fase preparatória. Essa aqui é a maior aula dessa fase. Ela é mais detalhada. Tanto é que a gente vai trabalhar parte 1 e parte 2. Porque o professor cansa e o aluno também cansa. Então vamos lá, fase preparatória. Vamos lá, vamos começar a estudar esse cara aqui. Instrução do processo solicitatório. Instrução. Então a fase preparatória do processo solicitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar com o plano de contratações anual que trata o inciso 7 do capítulo do artigo 12 desta lei. sempre que elaborado e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação compreendidos. Então está aqui, né? Então isso aqui é o caput, né? O caput, a cabeça do artigo. Então o que ele fala? Ele vem conceituar o que é fase preparatória. Então ele coloca aqui no comando da questão, cara, duas coisas importantes. Primeiro, a fase preparatória foi caracterizada pelo o quê? Planejamento. Então você tem que planejar uma licitação. Ela tem que ser planejada. Inclusive o planejamento é um dos princípios novos da licitação. Tudo bem, você vai planejar, mas se você vai planejar você tem que ter parâmetros, né? Qual que é o parâmetro? O que nós estudamos na aula passada, o inciso 7 do capítulo do artigo 12. O que ele fala? Plano de contratações anual. O que trata esse cara aqui? O que ele faz aqui? O que é esse inciso 7 aqui do artigo 12? Ele fala o seguinte, olha, o setor de compras irá solicitar para todas as entidades, todas as unidades do órgão, o que é o plano de demanda, de contratação, tá? Ele quer a formalização das demandas. A partir do momento que ele tem um setor de compras, ele tem o quê? Todas as demandas, ele consegue o quê? Alinhado com o planejamento, fazer o quê? O plano de contratações. É isso que ele quer. Ele quer o quê? Ele quer trazer o legislador aqui. Ele está obrigando o órgão público a melhorar a sua gestão corporativa, com certeza, né? Beleza. E esse plano, ele tem que ser elaborado sempre de acordo com as leis orçamentárias, claro, né? Abordar todas as considerações técnicas mercadológicas, ou seja, do mercado, e a gestão que pode interferir na contratação. Beleza. Então, esse aqui é o comando. Eu estou na fase preparatória. O que você tem que saber? Você tem que saber que vai ser uma compatibilização das demandas levantadas. Aí vai fazer o plano de contratação. E do plano de contratação, o instrumento de planejamento. Ok. Beleza. Aí, o que ele vê? Agora, ele vem com um monte de situações, né? Compreendido. Então, o que compreende a fase preparatória? Olha só. Muitas coisas, né? Então, na fase preparatória. Primeiro item. Ele tem que falar o seguinte. A descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracteriza o interesse público envolvido. Então, o que acontece aqui? Então, o primeiro item, ele fala o seguinte, né? Fundamentada em um estudo técnico preliminar. Então, descrição da necessidade da contratação. Então, ou seja, você vai fazer uma licitação. Beleza. Para você fazer uma licitação, você vai ter que elaborar um cara chamado de estudo técnico preliminar. Então, essa é a regra geral. Professor, nós temos exceções. Nós temos exceções, que é o parágrafo primeiro. Então, regra geral. Palicitação, fase preparatória, estudo técnico preliminar. Professor, esse estudo técnico preliminar nós já estudamos aqui. Sim, nós já estudamos aqui. Nós estudamos lá no título primeiro, no título primeiro, na parte das definições, no capítulo terceiro. Lá nas definições. Mas, cara, essa aula das definições é uma aula muito importante. Você tem que ir para a prova de concurso com essa aula na cabeça. Porque, como a lei é muito grande, cara, então o examinador, ele fica até um pouco constrangido o que ele vai cobrar. Então, ele acaba cobrando o quê? Ele acaba cobrando as definições. Ele vai cobrar as definições. O que diz lá nas definições? O que é o estudo técnico preliminar? Inciso 20 do artigo 6º da lei. Estudo técnico preliminar, documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dar base ao anteprojeto, ao termo de referência, ao projeto básico a serem elaborados em caso se conclua pela viabilidade da contratação. Então, o estudo técnico preliminar, ele vai ser o quê? Ele vai ser o primeiro passo da licitação. Primeiro passo da licitação. Muito importante isso. Então, o estudo técnico preliminar, ele vai dar como base outros documentos que é importante. Vou até colocar aqui. Esse cara aqui eu tenho que escrever para vocês. Então, olha só. Nós estamos estudando aqui a fase preparatória. Fase preparatória. Então, primeiro, beleza? Nós temos aqui o estudo técnico preliminar. Aqui, vai analisar se ela é viável ou não. Se ela for viável, esse documento aqui vai subsidiar o quê? O termo de referência. Vai subsidiar o anteprojeto. Pode subsidiar o projeto básico. Então, ele é o primeiro. É o primeiro. Ele é o primeiro passo. Ele é o primeiro passo aqui. Professor, é o projeto executivo? Quem vai subsidiar o projeto executivo vai ser o quê? Vai ser o projeto básico. Projeto executivo. Aí. Vai subsidiar o projeto executivo aí. O projeto básico. Bacana. Dá aí para a galera aí. Então, isso aqui é muito importante. Você tem que entender fase preparatória. Estudo técnico preliminar. Professor, tem condições, professor, tem situações da licitação, da fase preparatória que não é exigido o estudo técnico preliminar? Tem que saber. Sim. São as situações previstas aí no parágrafo primeiro desse artigo, que é o artigo 18. A gente vai estudar esse cara já já, para vocês aí. Então, isso aqui é o estudo técnico preliminar. Esse aqui é o estudo técnico preliminar, cara. Entenderam? Por que eu estou investindo tempo nisso aqui? Porque isso aqui pode cair na prova, cara. Você tem que saber. Então, o estudo técnico preliminar. Primeira informação importante, cara. Está na fase de preparação. Na fase de preparação. Então, é a descrição da necessidade da contratação. Aí, você descreve. Por que você precisa? Você vai fundamentar em um estudo técnico preliminar que caracteriza o interesse público envolvido. Ou seja, tem que ter o interesse público. Dois, a definição do objeto para o atendimento da necessidade por meio de termo de referência anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso. Aquilo que eu falei para vocês. Então, vai ser o que? Definição do objeto para o atendimento. Definição das condições de execução e de pagamento das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento. Então, na fase preparatória. Então, na fase preparatória, ele vai pensar em a licitação como um todo. Fase preparatória. Não pode a administração pública e os contratados não podem ser pegos por surpresa. Olha aí. Com definição das condições de execução, de pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento dos produtos. Orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para a sua formação. Então, a definição do preço, ele faz parte do quê? Faz parte da fase preparatória. Na fase preparatória, vai ser feita a elaboração do edital de licitação. Olha aí, vai ser feita a elaboração. Professor, e a segunda fase da licitação? É a divulgação do edital. É a divulgação do edital. Ou coloca, torna-se público. Torna-se público. Depois da divulgação do edital, vai para a terceira fase, que é a apresentação das propostas ou lances. Depois da apresentação das propostas, você tem o julgamento, vence aquela melhor, aquela que vai trazer maior eficácia para a administração pública. E, finalmente, você vai ter o quê? Reabilitação e depois recurso. Depois dos recursos, você tem a fase da homologação. Elaboração de minuta de contratação, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação. Olha aí, então, a minuta de contrato, a minuta do contrato, a minuta do contrato, ela faz parte do anexo da licitação. Ou seja, o que é isso? Quando há a licitação, quem vai participar, o que acontece? Quem vai participar? Quem vai participar, ela já tem que saber como é que vai ser a minuta do contrato, para verificar se concorda ou não concorda com aquelas cláusulas. Regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços e de execução, de obras e serviços de engenharia, observados potenciais de economia em escala, modalidade de licitação, vai ser diálogo competitivo, concorrência, leilão, pregão, pronto. Critério de julgamento, modo de disputa, adequação e eficiência de forma à combinação desses parâmetros para os fins de seleção, da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, considerando todo o ciclo de vida do objeto. Ou seja, nessa fase aqui de preparação, são todos os itens necessários para a realização da licitação. Motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigência de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas nas licitações de julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, justificativa de regras pertinentes à participação de empresas em consórcio. A gente viu na aula passada a possibilidade de o quê? De consórcio, né? Análise de riscos que possam comprometer o sucesso das licitações e a boa execução contratual. Inclusive, análise de risco, a gente vai ter um artigo aqui nesta aula específica sobre este assunto, né? A motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, no caso do artigo 24 dessa lei, que a gente vai ver, ó, motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação. O que é esse aqui, o inciso 11, né? Esse inciso 11 é uma parte que cabe o sigilo da licitação. E a gente vai falar sobre esse assunto nessa aula ainda, mais pra frente, ok? Então, ou seja, desculpa, fase preparatória, 11 passos. 11 produtos aí a serem gerados na fase preparatória da licitação, né? E agora? Agora a gente vai detalhando esse cara, né? Primeiro, estudo técnico preliminar. Nós já sabemos lá do estudo técnico preliminar, não é isso? Ele vai o quê? Ele vai identificar a necessidade de contratação e tem que estar de acordo com o interesse público, não é isso? Isso, né? Então, estudo técnico preliminar, que se refere ao inciso 1 do capítulo desse artigo, deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a melhor solução. O problema a ser resolvido e a melhor solução. De modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação. E conterá os seguintes elementos, né? Então, olha que coisa interessante, né? São cinco elementos importantes. Não, são vários elementos, né? Então, estudo técnico preliminar. Gente, de novo. Ele antecede os passos. Quem que faz o estudo técnico preliminar? É a própria administração pública, né? O problema a ser resolvido e a sua melhor solução. De modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação e conterá os seguintes elementos, né? Aí nós temos o quê? Diversos elementos, né? A salvo e ganho temos três elementos, né? Três elementos, né? Ele colocou aqui um rol bastante simplificativo, né? Conterá o seguinte, primeiro, a descrição da necessidade da contratação, ou seja, por que precisa fazer aquela solicitação, considerando o problema a ser resolvido, sobre a perspectiva do interesse público, né? Olha aí, sobre a perspectiva do interesse público, né? Professor, eu quero exemplos. Tudo bem, vamos colocar o cuvidão aí, tá? Vamos lá. Vamos colocar UTIs, né? Olha aí. Descrição da necessidade da contratação. Qual que é a descrição? Contratação de 20 leitos de UTI para a Santa Casa do município de Cuiabá. Pronto. É a descrição. Beleza, tá? Aí ele fala, considerando o problema a ser resolvido, qual que é o problema? Falta de UTI. Falta de UTI devido aí, né, aos efeitos de pandemia, por exemplo, entendeu? Não sei o quê, papapá, aumento da população. Hoje nós não temos o quê? Quantidade de leitos suficientes para atender. Não temos quantidade de leitos suficientes para atender a sociedade. Sob a perspectiva do interesse público. E com isso, nós conseguiríamos resolver parte do problema. Tá certo? Parte do problema. Uma outra forma de se fundamentar isso, né? Aí verifica-se, por exemplo, que lá na regulação do SUS há uma fila, né? De sempre estar tendo uma fila lá de dias, né? Dias, né? Dias para a pessoa ficar aguardando uma vaga na UTI. Então, isso aí é, tá? Ok, professor. Beleza, né? E agora? Cara, isso aqui é um estudo integrado, tá? Estamos estudando o quê? O estudo técnico preliminar. Nós estamos estudando o quê, cara? Licitação. Fase de preparação. E o estudo técnico preliminar é a primeira etapa importante, importantíssima, né? Aí o legislador trouxe parâmetros para elaborar o estudo técnico. Aí tem essa parte do obrigatório. O que que acontece? De acordo com a complexidade da contratação... Vou passar rápido. Olha aqui, ó. Item 1, item 2, item 3. Eu vou voltar, ó. Item 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, tá? Então, nós temos o quê? 13 itens aqui. 13 itens que vão o quê? Nortear a elaboração do estudo técnico preliminar. Ok. Beleza. Agora, o que que acontece? Preste atenção. Quando a contratação de baixa complexidade, já no parágrafo 2º, o legislador falou o seguinte, não há necessidade de você produzir esses 13 itens do parágrafo 1º. Por quê? Porque é baixa complexidade. Então, por quê? Porque como é baixa complexidade, você elaborar esses 13 documentos, isso vai gerar o quê? Burocracia em excesso. Aí, o que que ele faz? O que que ele faz? O estudo agora é estudo técnico preliminar. Ele falou o seguinte, olha, e quando acontecer uma situação dessa, você fica dispensado de fazer os outros itens. Mas você tem que fazer esse item 1, que é o item obrigatório. Olha aí, ó. O item 4 é o item obrigatório. Você tem que fazer pelo menos esse. O item 6 é obrigatório. O item 8 é obrigatório. O item 13 é obrigatório. Está aí para vocês, né? Então, esse cara aqui, só para vocês terem uma ideia, esse cara está aqui, ó. O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos no artigo 1, 4, 6, 8 e 13 do parágrafo desse artigo, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo apresentar as devidas justificativas, né? Ou seja, quando não é de tanta complexidade a necessidade da contratação, você não precisa fazer os 13 itens aí do quê? Os 13 itens do estudo técnico. Beleza. Então, você tem que saber. Então, fundando o quê? O estudo técnico preliminar. Essa é uma situação. Depois eu vou voltar lá. Agora é o seguinte. Outro item importante aqui, cara. Olha só. O parágrafo terceiro, ele fala o seguinte. Ele pode dispensar o estudo técnico preliminar. Em se tratando do estudo técnico preliminar para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, obras, serviços comuns de engenharia, e se demonstrada a inexistência de prejuízo, a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termos de referência ou em projeto básico dispensado à elaboração dos projetos. Então, aqui. Tratando de estudo técnico preliminar. Então, o que acontece? Quando? Então, o estudo técnico preliminar. São três situações. Ele pode ser dispensado. Ele vai ser dispensado, estudo técnico preliminar, em situações de baixíssima complexidade, especificamente em contratação de obras e serviços comuns de engenharia. Obras e serviços comuns de engenharia, isso é muito importante. O cara vai falar que são serviços específicos. Não, não é serviço específico. É o quê? Obras e serviços comuns de engenharia. Se é demonstrada a inexistência de prejuízo. E aí, professor, o estudo técnico preliminar, neste caso, será substituído pelo termo de referência e o projeto básico. É a primeira situação. Segunda situação. Segunda situação. Quando ele não precisar, tem toda essa complexidade, ele poderá ser mais sucinto. Ou seja, ele é obrigatório à elaboração desses cinco itens. É claro, a dispensa dos outros itens, você deverá apresentar as suas devidas justificativas para a não elaboração dos outros itens. Mas, pelo menos, esses cinco itens você deve saber. Então, comecei um pouquinho de trás para frente. E agora? Agora é o estudo técnico preliminar. Então, você vai fazer uma contratação que realmente exige o estudo técnico preliminar. Então, a primeira coisa, você tem que saber os cinco itens obrigatórios. É o primeiro, o quarto, o oito, o quatro, o oito, o seis, o seis, oito e o treze. São os cinco itens obrigatórios que vão subsidiar o quê? O estudo técnico. Dois. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratação anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da administração. Requisitos da contratação. Estimativa das quantidades para a contratação acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte que considerem interdependências interdependências com outras contratações de modo a possibilitar a economia de escala. A economia de escala, sempre fala isso. Esse item quatro, inclusive, é um item obrigatório. Levantamento de mercado que consiste na análise das alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução contratada. Estimativa do valor da contratação acompanhada dos preços unitários referenciais das memórias de cálculo dos documentos que lhe dão suporte que poderão constar no anexo classificado. Se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação. Então, esse item aqui, ele também é obrigatório. Então, isso aqui é tudo para o estudo técnico preliminar para o que? Justificar a necessidade da contratação visando o que? O atendimento do interesse público. 7. Descrição da solução como um todo inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à necessidade técnica quando for o caso justificativas para o parcelamento ou não da contratação caso do pagamento demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos materiais financeiros disponíveis 10. Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato inclusive quando há capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e de gestão contratual contratações correlatas ou interdependentes descrição de possíveis impactos ambientais possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigatórias incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos bem como logística reversa para o desfazimento e reciclagem de bens e refugos quando aplicável esse item 12 aqui vai ser muito pouco aplicado porque é uma contratação bem específica posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina então isso aqui é o item 13 também é um item obrigatório então você olha aí está para vocês aí então isso aqui é todos os requisitos para a elaboração do estudo técnico preliminar aí você vai lá você passa no concurso está trabalhando lá no setor de licitação bacana estudou com o professor Lack e aí você vai fazer o seguinte aí você vai fazer o seguinte cara olha só aí cara olha só aí o seu chefe fala assim olha fulano faz para mim um estudo técnico preliminar cara são todos esses requisitos aqui que você tem que saber cara ou seja é burocrático está aí mas isso aqui para que eu vejo assim cara né é burocrático é burocrático mas é é o básico né pô cara se você vai contratar alguma coisa cara você tem que estudar pensar na melhor solução na melhor projeto não é isso agora só o fato porque envolver recurso público dinheiro público você não vai fazer essa análise você tem que fazer essa análise né então aqui virou uma lei e aqui é o recurso público dinheiro do povo brasileiro que está em jogo né dos contribuintes bacana parágrafo segundo né aí conterá os elementos no mínimo né então no mínimo isso aqui é muito importante isso aqui é questão de concurso o cara coloca lá no comando né deverá conter pelo menos obrigatórios né ó aí ó eles são cinco o cara vai pegar um desse item e colocar outro item e vai falar aquilo que não é obrigatório né ele é obrigatório você já sabe né e o parágrafo terceiro o parágrafo prefiro são as situações na qual né você não irá utilizar o estudo técnico preliminar tá tá aí pra galera então você já tem que saber é que é para a contratação de obras e serviços comuns né não especiais ó obras e serviços comuns de engenharia né quando não apresentar nenhuma nenhuma possibilidade de prejuízo aí você vai direto pro tema de referência e o projeto básico né na minha época de licitação né na minha época de licitação era só o tema de referência agora não agora a legislação criou aí o estudo técnico preliminar tá mais uma etapa que faz parte da etapa preparatória da licitação né artigo 19 olha só tá os órgãos da administração com competências regulamentares relativas às atividades da administração de materiais de obras e serviços e de licitações e contratos deverão né então o que acontece aqui né aqui tinha que estar também enegritado de contratos né os órgãos da administração então olha só tá ó com competências regulamentares relativas o que é regulamentar tá no estatuto tá tá lá o regimento interno né esse regulamentares aqui porque faz parte do regimento interno então você tem lá atividade da administração ó lá no almoxorifado ó almox né ó setor de obras ó tá vendo setor de obras tá setor de obras é um obras e serviços né setor de licitações e o setor de contratos então o que acontece o que é seu artigo 19 o que o legislador quer aqui o legislador aqui ele define parâmetros de gestão para que esses órgãos exerçam ou seja a intenção é aumentar a governança corporativa aumentar o índice de eficiência de eficácia e de efetividade da administração pública então ele obriga que esses setores específicos da administração tenham olha só eles deverão o que instituir instrumentos que permitem permitam preferencialmente a centralização dos procedimentos de aquisição e de contratação de bens e serviços né então todos esses setores aqui tá aí os órgãos da administração pública ele preza o que preferencialmente pela centralização cara questão de concurso também uma hora isso vai cair na sua prova mas professor por que que o o legislador aqui ele optou pela centralização é muito simples setor de compras cara né cara quanto maior o volume da compra menor é o preço tá menor é o preço então já pensou que cada setorzinho fizesse a sua licitação cara cada setorzinho fizesse a sua licitação ela fosse descentralizada cara você não ia conseguir ter né cara uma eficiência máxima nos preços maiores descontos então ele faz o que ele quer a centralização para ter a proposta mais vantajosa essa é é regra do mercado isso aí não é regra da licitação não foi o legislador que seja isso é a regra da demanda e da oferta é questão de economia né e além por que que o legislador preferiu também o que a centralização então por questões de economia e claro por questões de controle fica muito mais fácil os órgãos de controle atuarem sobre isso né vamos lá então esses órgãos né almoxarifado obras serviços licitações e contratos deverão criar catálogo eletrônico de padronização de compra serviços e obras admitida a adoção de catálogo do poder executivo federal por todos os entes federativos olha que coisa interessante então ele fala o seguinte né é que para aumentar a governança corporativa falou o seguinte olha vocês poderão criar o catálogo eletrônico de padronização pronto tá aí né beleza então cada um pode ter o seu cada poder pode ser o seu pode ter o seu tá lá só que ele criou uma outra possibilidade que eu acho que é seu padrão o que que ele falou ó o que que ele falou a legislação falou cara você pode criar seu próprio órgão o seu próprio catálogo mas admitida a adoção do catálogo do poder executivo federal por todos os entes federativos então você põe lá por exemplo a um município pequeno prefeitura de Vazia Grande né a prefeitura de Vazia Grande ela pode elaborar seu catálogo pode e se ela não elaborar ela pode adotar o catálogo federal como o seu catálogo e eu digo pra vocês que a tendência é isso tá a tendência é o seguinte a tendência cada vez mais é o que é a adesão né dos municípios dos estados o que no catálogo federal tá é muito melhor cara porque você fazer um catálogo de padronização é muito complicado o catálogo de padronização e aqui já tem quando fala catálogo qual que é a intenção é padronizar ó eletrônico de padronização ah eu quero comprar papel então lá tem toda a padronização necessária da especificação que ele vai utilizar pra licitação isso aqui dá o que mais performance né é claro fase do que fase de preparação vamos lá né outra coisa importante que de gestão corporativa por esses órgãos ó instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras inclusive com recursos de imagem e vídeo então ele quer o que ele quer ele quer um sistema eletrônico informatizado para acompanhar o desenvolvimento das obras inclusive com imagens e vídeo questão de prova esse cara meu pode ter certeza né vamos lá instituir com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno modelos de minutas de editais termos de referência contratos padronizados e outros documentos admitida a adoção de minutas do poder executivo federal por todos os entes federativos né é a mesma coisa admitida a adoção de minutas então você tem um setor de compras do governo federal muito bem constituído muito bem atuante servindo de referência para o Brasil todo então ele fala o seguinte olha como eu falei então esse artigo 19 aqui é o artigo da gestão corporativa ele quer que esses órgãos internos da atividade meio melhorem a sua performance então ele dá parâmetros aí ele falou cara você lá junto com assessoria jurídica e o controle interno você tem que ter modelos de minuta então esses órgãos aqui elaboram esses modelos de minuta onde todos os entes da federação todos os entes lá do poder do órgão eles vão adotar esses padrões né vamos lá promover a adoção gradativa de tecnologias de processos integrados que permitam a criação utilização e atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia então ele quer o que processos integrados ele quer que todos os sistemas sejam o que integrados entre si né ok parágrafo primeiro o catálogo referido no inciso 2 inciso 2 vamos lá ó que é o catálogo eletrônico de padronização ok vamos lá né poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou de maior desconto e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitação assim como especificações dos respectivos objetos conforme disposto em regulamento parágrafo segundo a não utilização do catálogo eletrônico de padronização que trata o inciso 2 do cap ou dos modelos das minutas que trata o inciso 4 do cap deste artigo deverá ser justificada por escrito e anexada ao respectivo processo solicitatório então está aqui né e esse parágrafo segundo ele é importante o que a gente estudou até agora sobre esse artigo 19 ele falou o seguinte cara ó órgãos da administração são responsáveis pelas contratações almoxarifado licitação obra serviço inicialmente gostaria de pedir desculpas pois interrompir os seus estudos mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos você quer continuar assistindo essa videoaula aliás você quer fazer um curso altamente competitivo que eu tenho certeza que você vai ficar competitivo para a prova da Câmara Municipal de Vazagrande eu sou o professor LAC especialista em concursos públicos somente em 2022 eu já tive oportunidade de ser aprovado em 7 concursos públicos eu quero te ajudar eu quero transferir todo o meu conhecimento todo o meu know-how na sua preparação professor qual é o diferencial da LAC Concursos cara aqui na LAC Concursos é o único site que tem uma metodologia vitoriosa de estudos aqui nós temos uma ferramenta chamada de personal coach personal significa pessoal e coach significa treinador então você tem um treinador pessoal de concurso no caso eu essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração por resultados ou seja todo dia você vai ter uma meta de estudos todo dia cada meta que você consegue cumprir diária você dá um passo importante para a sua aprovação e assim ao longo do tempo nós conseguimos ajudar centenas e centenas de alunos aprovados em concursos públicos bacana gente Câmara Municipal de Vazagrande a melhor preparação está aqui na LAC Concursos com o professor LAC isso eu garanto para vocês nós temos aí uma turma presencial também uma turma VIP com apenas 35 alunos se você quer se inscrever nessa turma corra vai lá clique aqui embaixo para a gente fazer a sua reserva de vaga urgente não deixe para depois está certo temos a turma VIP para o cargo de técnico administrativo apenas 35 vagas comigo essa turma aí eu tenho certeza que a maioria dos aprovados serão oriundos dessa turma VIP assim como foi o concurso da Limpurbi e nós temos o nosso curso online nós temos um curso online aqui fantástico que eu tenho certeza que vai te ajudar nesse concurso maiores informações está o nosso WhatsApp aqui vem falar conosco aqui na LAC Concursos espero vocês e aí